Olá, muito boa tarde a todos! Sejam bem-vindos a mais uma oficina criativa da Biblioteca Municipal de Gisela. Estamos na época dos Santos Populares e esta semana temos o São João. Então, na oficina de hoje, vamos fazer umas sardinhas bem coloridas para enfeitarmos o nosso festejo. Para fazer estas sardinhas, vamos usar papel colorido, tesoura, marcador preto e cola. Vamos pegar numa folha A4, da cor da vossa preferência, e vamos na forma horizontal dividi-la a meio. Agora, vamos cortar pelo vinco. E vamos só pegar numa vossa. E agora, vamos fazer pequenas dobras, como se estivéssemos a fazer uma harmónica. Assim. E vamos fazer este processo, não na folha toda, mas vamos deixar só um bocadinho para depois recortarmos, para fazermos a parte da cabeça da sardinha. E vamos fazer um bocadinho. Pronto. Pronto. Vamos fazer isto assim e deixamos ficar este bocadinho. Agora, aqui, nós vamos recortar numa forma arredondada, que é para fazer, então, a cabeça da sardinha. Pronto. Pronto. Ok? Agora, vamos fazer aqui a boca. assim um golpezinho a se fazer de boca agora vamos abrir toda e vamos fazer aqui umas texturas nesta eu fiz umas ondinhas de escamas nestas já fiz assim umas bolinhas podem fazer aqui uma textura de escamas como quiserem por exemplo agora até vou fazer só assim podem fazer umas pintinhas está vamos outra vez voltar com os vincos ok e agora vamos pegar por exemplo num bocadinho de folha branca e vamos desenhar o olho da sardinha cortamos e agora vamos desenhar as barbatanas a barbatana da parte de trás vou dividir aqui este bocadinho meio ok uma e agora vamos fazer numa mais pequenina para aqui para a parte frente aqui fazemos assim uma uma dobrinha vamos colá-la aqui assim e vamos pegar na cola e vamos agora começar a colar não desculpem antes de colar podemos fazer agora aqui assim desenhar com uns tracinhos para ficar mais bonito e agora sim é que podemos colar ok uma barbatana e agora a outra agora vamos colar o olho e agora ainda podemos fazer aqui uma puxixinha coradinha para ficarem assim umas sardinhas bem catitas bem coloridas chegamos cola agora pegamos no marcador e ainda podemos fazer aqui o rebordo e já está a nossa sardinha ok estão a ver e depois podem fazer várias muito coloridas que vai fazer um bonito efeito espero que se divirtam partilhem connosco as vossas sardinhas bons festejos e fiquem bem até à próxima tchau